Olá irmãos e irmãs aqui do canal Casa de Preto Velho, no vídeo de hoje eu sei que tem muita gente passando por dificuldade com a crise, recessão no mundo, eu sei que está difícil a situação de emprego, no vídeo de hoje simpatia dos pretos velhos para você conseguir um emprego, um dinheiro que você está precisando urgente, peça aos pretos velhos pessoal, preto velho não abandona filho nenhum, preto velho é a linha que mais trabalha junto com outros guias, pessoal linha da prosperidade também com os pretos velhos viu, eu já peço que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe bastante essa excelente simpatia na linha dos pretos velhos para você arranjar trabalho, para você conseguir pagar conta e assim por diante, caminhos abertos, eu vou te ensinar a fazer o pedido, tá bom? Pessoal, primeira coisa, precisando de dinheiro nesses momentos de crise, urgente, trabalho, caminhos abertos, peguem uma banana, vocês vão fazer o seguinte pessoal, ó, vocês vão abrir só um lado dela assim ó, tá vendo? Somente um lado da banana e vocês vão cavar um buraco assim ó, não precisa ser grande tá bom pessoal? Só um buraco aqui ó, ó como é fácil, com uma colherzinha, com uma faca, com até a unha você consegue tá bom? Ó, você vai deixar um buraco assim, tá vendo ó, pode ser qualquer banana, banana prata, banana ouro, da terra, qualquer banana, tá bom pessoal? Vocês vão pegar um papel e uma caneta, se você tiver um lápis, é melhor ainda, o porquê? Porque tudo que for mais natural possível é melhor, tá? Eu só vou fazer de caneta para dar um exemplo aqui para o pessoal do vídeo, do canal, mas se tiver um lápis, melhor ainda, caso não tenha lápis, faça com caneta. Vocês vão escrever o nome de vocês pessoal? Sete vezes, vou pôr aqui ó, fulano de tal, fulano de tal, e assim por diante, sete vezes pessoal, sete vezes, tá bom? E embaixo, aqui embaixo, você vai escrever o seu pedido, um exemplo, arranjar trabalho ou pagar dívida, você que tá endividado, você que precisa pagar uma dívida, escreva aqui o seu pedido, você põe aqui, é, é, abertura de caminhos, muitas vezes você vê os seus amigos, parentes, outras pessoas, deslanchando na vida e você vê você indo só para trás, você nem entende o que acontece, abertura de caminho pessoal, esse pedido é excelente, e assim por diante, tá bom? Feito isso pessoal, escreveu o seu nome sete vezes, e escreveu o seu pedido sete vezes, você vai dobrar sete vezes o papel, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá bom? Ele vai ficar bem miudinho aqui, ó, pode deixar ele até abertinho assim, ó, não tem problema, ó, e vocês vão colocar aonde? Dentro da banana, e aquele pedaço que você tirou, vocês voltam no local da banana, tá vendo, ó, como se fosse uma tampa, tá vendo? E feito isso pessoal, vocês vão acender uma vela, vocês vão acender uma vela branca, ou bicolor, branca e preta, na linha dos pretos velhos, e vão pedir, vão pegar mel pessoal, ó, mel, pode ser melaço, tá bom? E vão jogar em cima do nome, e já vão mentalizando e vão pedindo pessoal, salve a linha dos pretos velhos, adorei as almas, queridos pretos velhos e pretas velhas, aqui tá um filho seu, uma filha sua, eu peço humildemente, que abra meus caminhos, que arranje, me ajude a arranjar um emprego, pretos velhos, eu preciso pagar uma dívida, eu preciso pagar uma conta, me ajuda a pagar essa dívida, essa conta, abra meus caminhos, faça que apareça um emprego, faça que apareça um dinheiro do nada, me ajuda a abertura de caminhos, eu tenho a minha vida indo só pra trás, me ajuda a abrir uns caminhos, abre uma porta, uma janela, pra que eu consiga pelo menos algum, algum caminho pra caminhar, vai pedindo pessoal, depois feito isso, tampa de novo a casca da banana, e vai ficar assim ó, dessa maneira, tá vendo? vocês vão esperar a vela acabar, no outro dia, vocês vão pegar essa banana e deixar numa praça, vão deixar numa terra, num gramado, vão deixar algum lugar dessa maneira pessoal, num jardim e assim por diante, qualquer dúvida escreva aqui embaixo que eu respondo a todos, tá bom pessoal? A abertura de caminhos pra pagar dívida, pra arranjar emprego, dinheiro urgente na força dos pretos velhos, pessoal, é excelente com a abertura de caminho na força dos pretos velhos com banana, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos, gratidão e axé!